Aproveite as promoções de férias da Fly. Toda a linha Intelbras de telefone sem fio a partir de R$ 95,00. Vários modelos a partir de R$ 95,00. E olha que promoção. Notebooks novos a partir de R$ 1.499. Várias configurações. E tem mais. Problemas com notebook, com micro, com celular? A impressora está falhando? Larga direto para a Fly. É só ligar. Meia bem, gero, gero, meia, meia.